A partir de hoje, o INSS começa a fazer a prova de vida por biometria facial. O serviço estará em fase de testes. Nessa primeira etapa, vão participar cerca de 500 mil beneficiários de todo o país. Seu Ideumont tem 76 anos e é aposentado desde 2003. Há dois anos, esqueceu de fazer a prova de vida e teve o pagamento da aposentadoria suspenso. Foi ao banco e regularizou a situação. Tendo a prova de vida, aí todo ano eles estão acompanhando, estão sabendo o que está acontecendo. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar na agência onde recebem que estão vivos. Por causa da pandemia, o serviço foi suspenso. Por isso, o INSS inicia nesta quinta-feira um projeto da prova de vida por biometria facial, parecido com a selfie. O serviço está em teste. O beneficiário que participar do projeto piloto por biometria já terá validada a prova de vida. A meta do INSS é implantar a nova modalidade para todos os aposentados do país até o final do ano. No aplicativo Meu INSS, ele remeterá ao aplicativo meu.gov.br, o portal de serviços do governo federal, de forma que ali se realizará a foto e a captura facial para a realização do procedimento. Serão inicialmente cadastradas cerca de 500 mil pessoas que possuem base de dados no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, títulos eleitorais, e também a Carteira Nacional de Habilitação, no DENATRAN.